Para exercer o seu voto, deve entrar na plataforma com os seus dados pessoais. Clique em entrar no canto superior direito seguido de autenticar. Uma janela irá surgir e deverá colocar o seu e-mail e palavra passe e clicar no botão autenticar. De seguida, clicar no botão verde Orçamento Participativo 2016-2017. Será conduzida à página onde são apresentados no mapa a localização e a lista das propostas em votação. Pode clicar nas propostas e consultar mais informações sobre cada uma delas. Para votar na sua proposta favorita, basta clicar no botão Dar voto. Depois de confirmar o seu voto na caixa de texto que surge no seu ecrã, o seu voto será validado. Poderá efetuar dois votos em propostas diferentes e de freguesias diferentes. Poderá efetuar deveinases Freedom of the Tireta Centro deampos Acesse o trerabando 趣